Doutor, como o senhor tem visto as pessoas que têm se manifestado em redes sociais fazendo acusações, apoiando o terrorismo, apoiando os atos praticados pelo Hamas, enfim. Como é que o americano tem visto isso na questão da concessão de vistos, de entrada e saída em território americano? Tem sido feita uma varredura em cima? Porque hoje tem uma facilidade muito grande pelos meios de comunicação. O americano, as equipes de segurança do povo americano, tem feito uma varredura em cima dessas pessoas que apoiam terroristas? Tem sim, excelente pergunta, inclusive. Não só tem feito a varredura de pessoas que estão pedindo vistos, mas eles têm feito também varredura em cima de pessoas que já estão com vistos. E nós temos notícias aqui de 6 mil vistos já cancelados de pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Então, assim, estão fazendo, estão cancelando sim, e estão não concedendo mais para pessoas que tenham qualquer tipo de manifestação ou qualquer tipo de ligação que possa ensejar qualquer tipo de apoio a instituições, se é que a gente pode chamar assim, criminosas e terroristas. Daniel, o que significa que o vasculhar a vida através das posições dentro das redes sociais está em alta? Tá, Vitória, mas é também aquele negócio, vamos de novo lá, né? É onde eu me questiono sempre. Imagina que você é um chefão do Hamas, tá? Imagina que você é o topo ali do Hamas. Você vai ter um Instagram colocando ali uma foto de pessoas fazendo terrorismo? Lógico que não, né? Então, eu acho que esses caras que são realmente ali, que fazem parte de células terroristas, essas pessoas, elas são anônimas. Você não vai achar essas pessoas em redes sociais em absolutamente nada. Esse é o maior perigo. É isso que me preocupa. Não são os idiotas que são apoiadores aí, os outros. Isso. Era nessa linha que eu ia. O problema não é esse líder, né? O problema é o idiota que vai lá e dá o curtinho, que publica a bandeira, né? Exato. Ou até, se me permite, bom dia, Daniel Cláudio Cofani. Ô, Cláudio, bom dia. É, e até se me permite lembrar o seguinte, nós tivemos recentemente, essa semana ou na anterior, a relação dos deputados, dos políticos brasileiros que fizeram, e até professores universitários, que fizeram a baixa assinada de apoio ao Hamas nos últimos dois anos, que estão se manifestando e ainda reiterando publicamente o apoio ao terrorismo Hamas. Eles estão formalmente fazendo isso. Essa lista foi encaminhada por políticos brasileiros para a embaixada americana para falar, olha os caras que vocês estão querendo que entrem aí no seu país e há a possibilidade de alguns deles ou vários serem excluídos do direito do visto americano. E aí, complementando o doutor Cláudio, o doutor Daniel, o Lula, de uns dois dias para cá, eles estão adotando aquela estratégia da palavra. Começaram a dizer que Israel está cometendo um genocídio contra o Hamas, como se o Hamas fosse um Estado, né? E não um movimento. Mas, enfim, esse posicionamento do Lula, nessa linha que a gente está conversando, não leva ali um desconforto com o americano? Os americanos apoiam Israel até por uma questão, além de humanitária, estratégica pela região. E agora o Brasil, que já estava ali numa lista diferenciada, o presidente fala, olha, Israel até é um genocídio, enfim. Como é que fica a posição do Brasil, do presidente Lula, com o Biden, com os Estados Unidos? Bom, e Cláudio, eu... é engraçado porque assim, o Lula, ele faz as besteiras dele, mas muitas vezes os americanos aqui, eles não sabem quem foi o Lula, né? Então, eles imaginam que é simplesmente um presidente e acabou, né? Que nem o Netanyahu. O Netanyahu tem uma série de problemas aí, com corrupção e tudo mais, está respondendo lá. Mas quem olha, não, primeiro-ministro de Israel, é mais ou menos a mesma visão, né? A gente não tem... Quem mora fora, quem é estrangeiro, não tem ali o tamanho do buraco inteiro pra enxergar. Então, é um pouco diferente. E aí, quando ele faz um pronunciamento ignorante desse, idiota desse, de quem que os americanos começam a fazer imagem ruim? Da gente, que não tem nada a ver com esse. A do ser brasileiro. Entendeu? Então, isso é o que tem feito, assim, muitas pessoas, muitas pessoas aqui, pegarem realmente um asco do Lula. A imagem de idiota passa, então, pro país inteiro, não fica só no idiota. Não, não. É, é o brasileiro. E eu tive aqui, já aconteceu comigo aqui, de um dos meus sócios. Ele é americano, nasceu aqui, viveu aqui a vida inteira dele. E ele virou pra mim, um dia, pegou e falou assim, Daniel, mas o que seu presidente tá falando do Hamas? Eu falei, mas como assim? Que meu presidente? Eu não votei nele. Não é meu presidente. Nem lá moro. Então, é assim, a imagem que pega para o brasileiro é péssima. Péssima. E agora, imagina você, os consulados, na hora que chegam os brasileiros para fazer uma entrevista, como é que fica a cabeça dessas pessoas, né? Infelizmente, não estão se ajudando.